Caso sim! Olá pessoal, noivinhas, eu sou a Ana E eu sou a Darlene, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Se você já é uma noivinha Caso e Sim, não esquece de dar o seu like Se você ainda não é, se inscreve no nosso canal E me siga nas redes sociais O nosso Instagram é... Arroba o canal Caso e Sim E o tema de hoje é Lembrancinhas para inverno Se você vai casa nessa estação Com certeza alguma dessas dicas aqui Vai te inspirar, vai te encantar E você vai adotar Então assiste esse vídeo até o final e vamos lá A primeira está aí ganhando os corações Virando uma super tendência São as pachiminas e as mantas Por que, gente? É maravilhoso, fala a verdade E você não precisa se preocupar Em dar tudo de uma cor só Às vezes você quer Dar uma cor mais neutra Mas se você quiser dar colorida, quiser dar uma manta divertida Não tem problema Porque o objetivo é aquecer seus convidados E eles levarem pra casa Então uma lembrancinha que você pode dar No meio da festa ali Para os seus convidados se aquecerem Tirar outras fotos E se você achar que vai ficar um precinho Um pouco mais salgado Dá para as madrinhas E aí todas elas vão estar com uma manta Fazer umas fotos super legais Fica a dica Próximo são sapatilhas ou pantufas Fica no lugar do chinelo Fica no lugar do chinelo Eu sou uma pessoa que sou apaixonada por chinelo em casamento Quando acaba a cerimônia eu já vou lá e pego Porque ninguém merece andar de salto alto Imagina os seus convidados todos De pantufa no seu casamento Ia ficar muito legal, muito divertido Muito confortável E qualquer pessoa gostaria de ganhar esse tipo de presente A outra ideia É muito original Se você vai querer ir num local Onde você sabe que a garoa é certa Que o tempo pode virar e cair um pedágua Você pode dar guarda-chuvas personalizadas Algumas empresas fornecem esse serviço Tem no Elo 7 Lá no Elo 7 não é tão barato Eu tava vendo lá a unidade por 40 reais Mas amiga, se você for a esses mercadões Quando começa a chover Vem aquela febre de vendedor ambulante Vem no lugar da chuva Por 10 reais Você compra e pode mandar personalizar E se você quiser economizar Você não precisa dar um por convidado Você pode dar por família Você deixa com a sua cerimonialista Uma lista das pessoas que podem retirar esse presente Elas vão lá, falam com a sua cerimonialista E a família vai sair protegida da chuva Um presente muito bacana E se você acha que personalizar O guarda-chuva vai ficar caro Você pode personalizar só a capinha do guarda-chuva Comprar um guarda-chuva normal Com estampa normal ou liso, né? E a capinha vem com o brasão dos noivos Ou com o nome do casal Vai ficar show de bola O próximo da lista são chás É muito barato É muito útil também Você pode dar em caixinhas Vários chás de sabores Assim, mais tradicionais Até que eu acho que agrada mais Se você quiser inovar também Existem chás diferentes E se você não quiser dar o chazinho Do mate, do mate leão ali Você pode dar as ervas mesmo Fica muito bonitinho Se você colocar numa embalagem bonitinha Fica mais natural Até um pouco rusco, né? Dependendo da apresentação Fica show de bola E combina muito com frio também O outro presente é muito tradicional já É até uma certa ostentação no casamento Que são garrafas de vinho Ou espumante, né? Geralmente aquelas garrafinhas menores E pra quem tem muito dinheiro, né amiga? A garrafa grande Mas é um presente assim que Dá um impacto pros convidados Se você puder dar Se você tiver dinheiro pra comprar um vinho legal Não precisa ser o mais caro da loja Mas assim, um é razoável Não vai comprar também um muito vagabundinho Porque não vai valorizar o presente, né? As pessoas vão falar assim Ah, quis hoje tentar sem poder Sabe? E com razão, né? Se você não pode dar esse presente Não decidra Troca Troca Dê outro Mas é um presente que Pô, vinho no inverno, né? Quem não gosta, né? Vinho no inverno é até assim romântico, né? Então se você puder Tá aí a opção pra você E também pode seguir aquela lógica De dar um por família, tá? Chocolate Isso sim Todo mundo gosta E combina muito com o frio A gente até colocou no nosso Instagram Umas inspirações assim De chocolate com a embalagem personalizada É bem legal você colocar o brasão dos noivos Ou o nome dos noivos na embalagem Dar uma valorizada E todo mundo gosta E agora também tem uma opção muito legal Muito chique até Que é o chocolate na colher Você vai ver as fotos aí E se você acha que algum convidado seu Não vai gostar Não convide ele Porque a pessoa que não gosta de chocolate Não é de confiança Não chama E essa colher aí não é colher de plástico É uma colher É uma colher que as pessoas vão poder usar na própria casa Então se você não quiser É... Dar uma colher em formato de coração A pessoa Né? Vai ficar ainda assim Mais surpresa e impactável A outra ideia É... Tem um toque assim Muito pessoal E as pessoas Acho que elas vão sentir Sabe? Assim que é uma coisa Íntima Porque são meias e luvas Ou luvas Meias ou luvas Você pode fazer até com... Obviamente você vai personalizar essas meias Vai bordar ali Alguma coisa que caracterize você ou seu noivo Podem ser meias até divertidas mesmo Se você tiver habilidade pra fazer crochê Aí já pode começar a fazer pro seu casamento E a embalagem valoriza muito o presente Então assim Você dá numa latinha De alumínio Enroladinha A pessoa vai olhar Aquela latinha linda Vai abrir algo Pra esquentar É um presente útil Você pode colocar com a sua cara E as pessoas vão se surpreender Vão amar Meia enlatada Por essa Sejam convidados Não, estou esperando Legal Bem louco Xícaras e canecas Esse é pras noivinhas mais tradicionais Mas combina com o inverno Se você quer Ela tá abacadando a ideia Vai abacalhar Vai abacalhar No YouTube de outra pessoa Não do nosso Caneca de xícaras Essa ideia é pra noivinha Que é mais tradicional Mas ela dialoga muito com a temática de inverno É muito útil Muito prática Fácil de você encontrar fornecedores Que ofereçam esse serviço De personalizar E se você quiser dar uma incrementada Rechear essa caneca aí Com bombom Brownie Bem casado Fica show de bola A outra ideia É muito original São copinhas americanas de café Eu achei Olha aí as fotos pra você ver É a ideia É a ideia mais legal Que eu achei assim dessa lista É um presente bem funcional Para o momento Você vai fazer a sua festa A sua recepção No final Você vai oferecer Esses copinhas Para os seus convidados Com o café dentro Então assim É uma coisa que tem que ser consumido De imediato Mas se você quiser algo Ah, às vezes café não Ou então Se você quer um presente Que tenha maior durabilidade Você pode dar um mix Para eles fazerem Caputino na própria casa Você faz a mistura Coloca assim Num tubinho de vidro Um charme Ou então Pode fazer até um Trocar o café Por chocolate Também é uma outra bebida Que dependendo No frio Muita gente vai gostar Pensa no horário Esse presente Que tem que ser consumido Na hora Pensa no horário Do seu casamento Se o seu casamento Vai acontecer na hora do almoço Fica show de bola Acabou ali o almoço Dá um cafezinho Caputino Fica legal Se for a noite Você não vai dar café Para os seus convidados 11 horas da noite Meia noite Não combina Então dá esse mix aí Que a Ana falou Que fica show de bola Também muito legal E isso diz muito Sobre os noivos Porque tem noivo Que é muito viciado em café E quer colocar isso No seu casamento De alguma forma Essa é uma ideia muito legal Protetor labial A manteiga de cacau Maravilhosa O mundo gosta É bem barato Você pode personalizar A embalagem Compre aquela caixa De protetor Personaliza tudo E dá para todos Os seus convidados E é um presente útil Isso aí realmente Se você tiver um orçamento maior Para lembrancinha Você pode agregar Essa manteiga de cacau Com mais outra coisa Se o seu orçamento Está mais apertado Você pode dar só ela Que fica show de bola Isso e um bem casado O convidado sai feliz contente E é ótimo para o inverno Porque a gente fica com lábios Ressecados no inverno Então assim A mulher, minha filha Vai tacar na bolsa E com certeza vai ter utilidade Homem mesmo Tem lábios muito ressecados Costumam usar A outra ideia Também é muito legal Mas você tem que imaginar O cenário O ambiente que se cria Topo de avó Estão vendendo produto Porque são marcadores de livros E tem muitas opções Hoje em dia Você pode dar Marcadores de madeira Aquela madeira bem fininha Ou então de metal Porque considerando o ambiente A gente acredita Que as pessoas leem mais no frio Porque né Para, pelo menos É o que o Instagram mostra Não sei se é falso É o que as pessoas colocam As pessoas com as perninhas Esticadas para uma bela paisagem Uma xícara de café do lado Ou de chá E um bom livro E quem ela vai usar? O seu marcador Do seu casamento E como a criatividade Não tem fim Muita gente está até Colocando frases Nos marcadores E eu estava até conversando Com um noivinho Que estava assim Animado com os preparativos Do casamento Um amigo meu Jean Ele falou que pensou Em colocar um poema Que ele mesmo fez Nesses marcadores Olha Ai que lindo Muito legal E aí eu até mandei Essas fotos para ele Essas que estão passando aí Para você ver Que inspiração tem Criatividade tem Você vê por aqui Casa sim Outra bebida Que combina muito Com o inverno também Além do que a gente Já falou aqui E tem um preço Mais acessível É licor E os seus convidados Vão amar Dê com um copinho Sabores assim Gostosos De licor de cereja E a gente Eu estava conversando Até sobre copinhos De chocolate Que licor combina Muito com chocolate Acho que vai agregar Muito valor Ao presente Fica muito diferente Que você não vê licor Por aí Dando de lembrancinha E gostoso né E uma embalagem Muito menor Em comparação A outras bebidas Né Assim Já o suficiente E quem não gosta De beber o licor Com certeza Eu aproveitaria Alguma sobremesa Que fizer em casa Ah é Com certeza O próximo É uma são lembrancinhas Que tem estado em alta Que são taças Personalizadas Eu acho que É um presente Útil Eu acho que É um presente bacana Eu acho que Não precisa personalizar tanto Tá Porque as vezes Tá brega É As vezes eu acho que A pessoa personaliza tanto Inventa tanto Que fica meio breguinha Então eu acho assim Que só uma frase Né Alguma coisa assim Mais sutil Já vai caracterizar O seu casamento E as pessoas Vão poder levar pra casa E aproveitar Eu acho que É muito mais legal Quando as taças São de vidro Tá Taça de plástico Eu acho que Como lembrança Eu particularmente Acho que Desvaloriza um pouco É melhor optar Por outra coisa Mas isso é gosto Né Cada um É cada um Mas é um presente Que vale a pena Porque taça Né Pra botar o vinho Então Vai combinar muito Com o inverno Pra tirar uma foto Colocar no Instagram O pessoal vai querer Uma tacinha de vidro Né Abridor de vinho Tudo aqui tem essa temática Né De bebida De vinho De licor Fica muito legal E esse Cabe no bolso De muita gente E ainda assim Segue o padrão Que a gente só dá a ideia Aqui De lembrancinha útil Então coloca E esse também é legal Que você pode dar Por família Porque não tem Por que ficar dando Pra todo mundo Se todo mundo Mora na casa só Cinco habitantes de vinho Cinco pessoas Cinco habitantes de vinho Cada um abre Sua garrafa Dividir aqui não Dividir aqui não E Os homens também gostam Porque lembrancinha Que agrade homem e mulher É mais difícil Né Normalmente a gente Pensa mais em agradar as mulheres Mas essa lembrancinha Agrada os homens também A outra ideia É Tem um toque mais feminino Mas não tem problema nenhum Até porque muitas lembrancinhas Às vezes são dadas Só para as mulheres O que os homens Não brigam por causa disso Não ficam chateados Se não for Se não for Se não for É Se for o contrário Tirando as lembrancinhas comestíveis Muitas lembrancinhas São dadas só para as mulheres E essa Você pode fazer Dessa forma Que são óleos corporais Ou hidratantes Porque no inverno A nossa pele fica muito ressecada Então as mulheres Abusam Estilambusam De creme hidratante Então você dá essa opção Vai combinar Pode dialogar muito Com o casamento Com a estação E se você não tem dinheiro Para comprar um hidratante Você quiser comprar Uma embalagem pequena Às vezes até de hidratante de mão Fica super legal Porque a gente fica Com a pele mais ressecada Mesmo de cotovelo Joelho Isso aí é super útil É aquela coisa Que toda mulher tem em casa Mas o homem de vez em quando Tá com aquele Aquele cotovelo russo Eu faço pro marido Porque é útil Mulheres não cuidaram Dos cotovelo Já era Não tinha um cotovelo humano Aqui masculino E é uma coisa Que a mulher vai jogar na bolsa E vai usar toda hora Que precisar E o último saboroso Útil Até um medicamento natural Mel Ele é anti-inflamatório Para a garganta Mas também Se você colocar na bananinha Fica uma delícia Em receita Adoçar seu chá Mel é prático É aquele bom Bonito e barato Coloca mel Eu dei mel no meu Baratíssimo Deu pra todo mundo Toma mel Muito bom É charmoso também O mel é um presente charmoso E que vai ter utilidade Em algum momento Então é isso Espero que vocês tenham gostado Qual foi Das ideias que a gente deu O que você mais gostou E qual foi Que não cabe no seu bolso Mas que você gostaria De colocar se pudesse Porque a gente sonha né amiga Mas olha só Com muita pesquisa na internet Você consegue achar Um fornecedor legal Que vai atender As suas expectativas Um beijo Até a próxima E quase sim